Olá, eu sou a Marci da Enfermagem Florence e no vídeo de hoje você vai aprender as diferenças entre endemia, surto, epidemia, pandemia e colapso. São termos bem parecidos e que são facilmente confundidos. Além de saber as diferenças, você vai ver alguns exemplos para cada um deles. Peço que você assista a todo o vídeo e compartilhe com seus familiares e amigos para que todos tenham acesso a esse conteúdo. A endemia não está relacionada à questão de quantidade. É uma doença que se manifesta com frequência somente em uma determinada região. Por influência de causa local. Um exemplo é a malária, considerada uma doença endêmica aqui do Brasil. Ela acomete principalmente as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Ela é uma zoonose, que são doenças infecciosas capazes de ser naturalmente transmitidas entre animais e seres humanos, de distribuição mundial, sendo o mais comum nos países tropicais e subtropicais. A malária é uma doença infecciosa febril causada por protozoário do gênero plasmódium. Ela é transmitida ao ser humano através da picada do mosquito fêmea infectada pelo plasmódium. No ano de 2017, a Organização Mundial de Saúde registrou mais de 219 milhões de casos de malária no mundo, com 435 mil mortes, sendo a África o continente mais afetado. O surto é o crescimento repentino de casos de uma doença em uma determinada região. Um exemplo é o surto da febre amarela em Minas Gerais em 2017, que foram confirmados mais de 250 casos com mais de 100 mortes. A epidemia é um grande surto que atinge uma grande região ou país. Um exemplo é quando o coronavírus atingiu a China. Inicialmente, como estava somente nessa região, foi considerada uma epidemia. E até o momento, foram confirmados mais de 80 mil casos com mais de 3 mil óbitos. Um outro exemplo é a dengue, que atualmente foram confirmados mais de 44 mil casos desde julho de 2019. A pandemia é uma doença que se espalha por mais de um país. E no dia 11 de março desse ano, a Organização Mundial de Saúde declarou sendo uma pandemia o coronavírus. Um exemplo foi quando o coronavírus se espalhou da China para outros países, como por exemplo a Itália, o Japão, a Espanha e o Brasil. Eu vou deixar o link do site oficial para você acompanhar a atualização de casos de coronavírus no mundo aqui na descrição do vídeo. Até agora, já foram confirmados mais de 1 milhão de casos com mais de 65 mil mortes por coronavírus no mundo. E até o momento que eu estou publicando esse vídeo, só aqui no Brasil são mais de 10 mil casos com mais de 400 mortes confirmadas. Um outro exemplo de pandemia que podemos citar é o caso da gripe espanhola, que ocorreu no ano de 1918, que infectou mais de 500 milhões de pessoas. A gripe espanhola foi a primeira de duas pandemias causadas pelo influenza vírus H1N1. Mais um exemplo de pandemia seria a gripe A em 2009. A gripe atingiu mais de 60 milhões de pessoas e levou a óbito mais de 18 mil pessoas entre abril de 2009 e agosto de 2010. O colapso é o momento em que existe muita demanda e mesmo a pessoa tendo convênio, tendo dinheiro, ordem judicial, mesmo assim não tem como ser atendido por falta de recursos, sendo na rede pública ou privada. A demanda é tão grande que não existe tempo hábil para o sistema se organizar. Então esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E obrigada por assistir ao vídeo.